Vamos falar um pouquinho de casamento? Casar é bom, não é verdade? Agora, ele tem mudado ao longo dos anos, ao longo das décadas e toda mudança, né? É importante a gente destacar. Por exemplo, o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido após o casamento caiu e caiu de forma significativa, 24%. Foi essa época que a mulher casava e levava o sobrenome do marido. Não, agora leva o próprio, o nome da família, da família de origem, né? A praticidade de precisar trocar todos os documentos é um dos principais motivos para esse tipo de mudança e esse novo comportamento. No ano passado, Gabriela casou no cartório. Depois veio a cerimônia na igreja. Mas antes de tudo isso, ela já convivia com o esposo e tinha uma vida de casada. O que faltava mesmo era assinar a papelada para ser oficialmente esposa do José. Mas ela continuou sendo Gabriela Ramos Ribeiro. A jornalista não acrescentou o sobrenome do marido. E para ela, isso em nada muda o vínculo de amor entre o casal. Por toda mudança que tem que fazer, mudar documento, mudar uma série de coisas que a gente tem que alterar. Então a gente decidiu deixar o meu nome mesmo, o nome dele mesmo. E se um dia a gente tiver filho, aí a gente puxa um pouquinho de cada um para misturar, né? Para ter os dois sobrenomes. Na família, ela é a primeira a não acrescentar o sobrenome do marido. Mas isso não soou estranho nem para os pais, nem para os sogros. Ela até chegou a fazer um combinado com José. Se ele incluísse o sobrenome dela, ela colocaria o dele. Mas entraram em um consenso e tudo ficou como antes. Meu nome é Gabriela Ramos Ribeiro. E o dele é José Moreira do Prado. Aí ficaria Gabriela Ramos Ribeiro Moreira do Prado. É nome de princesa e nem princesa eu sou. Então não daria certo. Por isso que fica só o meu nome mesmo. Essa decisão da mulher de não adotar o sobrenome do homem ao se casar tem ganhado força nos últimos 20 anos. Desde que a prática deixou de ser obrigatória por lei. A legislação brasileira também passou a permitir ao homem usar o sobrenome da mulher. Mas isso não é tão comum. O diretor da Associação Regional dos Registradores de Pessoas Naturais em Rio Preto acredita que a queda no número de mulheres com o sobrenome do marido mostra que a mulher está assumindo um papel de protagonismo na vida civil. Em outros tempos, o sobrenome do parceiro era tido como uma garantia de casamento feliz e consolidado. Antigamente, até como uma falsa ideia de propriedade da mulher mesmo, num tempo bem antigo, do homem, ela quase que regra que as mulheres adotassem o sobrenome do marido sob pena até de ser discriminada no meio social e tudo mais. A praticidade de não precisar mudar o nome também motiva as pessoas, principalmente as mulheres. Isso porque o processo de alteração sempre foi complexo. Todos os documentos pessoais como RG, CNH, título, passaporte, cadastro bancário e outros precisam ser renovados, assim que se opta por ostentar um novo sobrenome. Esses dois fatores, o valor da afetividade e o problema da burocracia de trocar os documentos e, inclusive, num eventual, citam até um eventual mesmo. Olha, de hoje pra frente, se não der certo, nós vamos ter que alterar novamente. Então, eles preferem, num segundo plano da burocracia e, no primeiro plano, o valor da afetividade. Em 2002, foram realizados 2.104 casamentos em Rio Preto. Desse total, 1.308 mulheres adotaram o sobrenome do marido, pouco mais de 62% do total. Até o mês de junho deste ano, 437 de um universo de 733 mulheres mantiveram o nome de batismo. A gente não é um nome a mais que vai fazer, a gente está mais casado ou não com a pessoa, né? Eu falo, a gente está junto há 12 anos já, a gente já morava junto antes de casar, então a gente já tinha uma noção de casamento mesmo, pra nós já era um casamento, né? A assinatura no papel, o cartório, foi mais uma oficialização que a gente quis fazer, mas não significa nada, eu falo um nome a mais, a menos, a gente não vai deixar de ter a nossa essência, né? E a essência do nosso relacionamento, que não é baseado em nenhum nome, nenhum documento específico.